Música Desde o ano de 2000, o curso de Agroindústria do Colégio Politécnico da UFSM oferece para os egressos do ensino médio a oportunidade de se qualificarem profissionalmente. A formação é baseada na industrialização de carnes, frutas e hortaliças, leite e pães. Este ano, o curso possui 80 alunos divididos em três turmas. Além da parte teórica, o curso possui módulos práticos. Há dois anos, foram construídos laboratórios onde os estudantes aprendem a fazer produtos derivados do leite e da carne. Essa é uma estrutura que a gente veio adquirindo há algum tempo. Nós, inicialmente, a parte de leite, nós usávamos muito a usina escola aqui da universidade. Ainda usamos, porque é um espaço excelente para trabalhar com isso. Tem uma estrutura muito bem organizada ali. Com a estrutura aqui na escola, nós temos condições que o nosso aluno possa realmente botar mais a mão na massa. Todo o trabalho é acompanhado pelo professor e feito pelos alunos. Esta estudante veio do interior e já está no final do curso. Eu posso levar para eles o conhecimento que eu adquiri aqui, podendo ajudar eles lá e melhorando o que eles fazem. Porque aqui a gente aprende como realmente deve ser feito. Desde a pasteurização do leite até a embalagem do produto final, o processo dura dois dias. Além dos diversos tipos de queijo, é possível fazer também iogurtes e doce de leite. No laboratório de carnes, há uma infinidade de produtos que o aluno aprende a fazer. Tudo isso com uma estrutura preparada, com máquinas de corte e câmaras frias. E toda essa produção feita pelos alunos vem parar aqui, no posto de vendas do laboratório de carnes. Os produtos são comercializados nas terças e quintas-feiras para toda a comunidade universitária e para a população em geral. O posto de vendas fica dentro do laboratório de carnes do Colégio Politécnico. Os produtos são quase metade do preço mais barato que no supermercado. A gente vem aqui pela qualidade, pela expensão e se pelo produto certificado, é algo que realmente é qualidade. Então a gente sempre procura buscar para o consumo alimentos da qualidade e saudável. O objetivo principal de todo esse trabalho é transformar matéria-prima em produto alimentício que possa chegar até a sua casa.